Olá, pessoal! E aí, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Aproveitaram as férias, descansaram? Amanhã a gente volta para as aulas de inglês, né? Então, eu tô aqui, acabei perdendo os vídeos que eu já tinha feito, então tô aqui gravando vídeos novos para vocês. A Lesson 6, eu tenho quase certeza que eu já corrigi a homework, mas como eu fiquei na dúvida, eu vou gravar aqui agora, eu vou fazer assim, ó, eu vou fazer uma revisão daquela lição, os pontos gramaticais, e depois eu vou corrigir o homework, ok? Então, hoje eu devo mandar para vocês a Lesson 6 e 7, e amanhã a Lesson 8. Aí, à noite, a gente vai terminar a Lesson 9, então, ó, estudem, dê uma olhadinha aí no livro, né, que eu sei que vocês devem ter descansado, deixado ele de lado, mas agora tá na hora de retomar. Are you ready? Let's go! Então, a gente vai rever os assuntos da Lesson 6, que foram pronouns, né, subject and object, aqueles pronomes que vêm no início da frase, que são o sujeito da frase, e os objetos, que são os que vêm depois do verbo. A gente vai ver o one e o once, quando ele aparece para substituir, para evitar a repetição de uma palavra. A gente vai ver o uso do that, des, né, os demonstrativos, esse, aquele, aqueles, estes. E a gente vai dar uma olhadinha também no simple past, que é, nessa lição, os verbos regulares, alright? Então, vamos lá, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Let's go! Então, vamos começar aqui pelos pronouns, os object, subject, pronouns. Subject, pronouns, subject em inglês é sujeito. Então, isso, o nome já diz, né, é o pronome que faz o papel de sujeito da frase. Vamos repetir? I, you, he, ó, terceira pessoa, he, she, também terceira pessoa masculino, it, que é o neutro. Esses são os pronomes singulares. I, you, he, she, it, terceira pessoa, né? Depois, vem os pronomes do plural, que são we, nós, aqui eu e vocês, we. E o, que é igual no plural e no singular, que é você ou vocês, é igual. E o they, 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 que são eles. A terceira pessoa do singular tem três formas, né? He, she, it. A terceira pessoa do plural só tem uma forma, que é o they, ok? Bom, esses pronomes aqui, eles são, o nome já diz, são pronomes sujeito. Então, eles são para serem usados na frente de, no começo da frase. Antes do, do verbo. Os object pronouns são os que sofrem a ação. São os objetos do verbo, ou seja, eles vêm depois do verbo. Então, vamos lá comigo? Me, então, para mim, fez para mim. You, him, her, it. Sujeito são esses, sujeito singular são esses. Então, me, eu, you, né? Eu, você, segunda pessoa. Him, ele ou ela. Him, ele, her, ela e it é o neutro. Us, nós e them, eles. Então, aqui, se eu fosse construir uma frase, o verbo viria aqui nesse meio, ó. I, essa frase que todo mundo já ouviu. I love you. I love you. Então, I love you. Sujeito, pelo nome sujeito. Verbo no meio, depois do verbo, sempre os objects pronouns. Então, ela ajudou a quem? Ela ajudou a ele. Então, she helped him. Está vendo? Os pronomes sujeito vêm antes do verbo, os pronomes object vêm depois. Eu trouxe aqui um exercício bem para vocês verem, que eu acho que o exemplo ajuda. Então, vamos lá. Let this go. Tem uma série de frases aqui e em todas elas tem alguma coisa sublinhada e negritada. Então, the man went, went é o verbo ir no passado, shopping and bought some book. Então, o homem foi, saiu para fazer compras, negou o shopping a fazer compras, não é ir ao shopping, and bought some books. The books were history books. Então, os livros eram livros de história. Olha só, the books aqui, o verbo aqui dessa frase é esse aqui, o were. Ele é o verbo to be no passado. Então, o termo que eu quero substituir está antes do verbo. Eu vou usar pronome sujeito. Então, aqui já está feito, né? Tem o they. Vamos agora. Não se deixe enganar por essas frases assim maiores, tá? Sempre tem, toda frase em inglês tem sujeito, verbo e pronome. Não existe frase em inglês que não tenha sujeito. Quando eu estiver muito grande assim, como essa, pode saber que tem um conector no meio. Nesse caso aqui, o conector é because, que é porque. Então, ele divide, divide e, ao mesmo tempo, cria essa relação entre as duas frases. Então, aqui tem duas frases, tá vendo? Bom, agora, vamos aqui olhar essa frase. A segunda, que é onde está o termo que eu quero substituir. My sister has an exam tomorrow. Qual é o verbo dessa frase? Lembram? Então, esse verbo aqui está na terceira pessoa do singular, do simple present. É o verbo ter, has. Ele é o único verbo irregular do simple present. A gente já estudou ele. Então, my sister, é ela, singular, é uma só. E está antes do verbo. O que eu vou usar? Vou usar she. Então, she has an exam tomorrow. Ok? Jack lives in a bee in a city, but Jack likes to go camping every summer. Aqui, de novo, a gente tem essa situação. O que conecta as duas frases é o but. Então, aqui tem uma frase e aqui tem outra. Cadê o verbo aqui da frase que me interessa? Que é onde eu vou substituir. O verbo é gostar. Que ele está com S, porque Jack é a terceira pessoa do singular. Ele gosta de acampar todo verão. Então, Jack, ele está antes do verbo. Se o verbo é likes, ele está antes do verbo. Singular, terceira pessoa do singular. É um rapaz. Jack é o nome masculino. Então, he, he likes to go camping. I put the cookies in the, I put the cookies on the table, but now the cookies aren't there. Eu coloquei os biscoitos na mesa, mas agora os biscoitos não estão lá. Então, é uma coisa que acontece, né? Com uma certa frequência. Então, vamos lá? Vamos primeiro separar, né? Então, quem é o conector aqui? O conector é... But, de novo. Olha o but. But é mass em inglês, né? Pode ser bumbum também. Mas aqui é mass. Então, but I put the cookies on the table, the cookies aren't there. Olha esse colega nosso que nós já estudamos, verbo to be, né? Então, the cookies aren't there. O verbo aqui é aren't, é verbo to be. Bom, se o verbo está aqui, o que eu vou substituir está antes, vai ser sujeito, né? The cookies é plural, terceira pessoa, e não é nem masculino, nem feminino, não é pessoa, é objeto. Então, eu vou colocar they. They aren't there. Ok? The cat looked at me. E, olha aqui um exemplo do me. O gato olhou para mim. Então, olhou para mim. Olha, cadê o verbo? O verbo aqui é look, tá vendo? Se o verbo é look, tem a preposição at, se não olhou para mim. Look at me. Então, aqui, por que que eu usei me? Porque ele está depois do verbo. Then the cat started to meow. This aqui é a segunda frase. Eu lembrei do gato da... Ai, perdão, isso é o que aparece na aula. Então, vamos lá. The cat started to meow. Na Edifania. Bom, qual é aqui o verbo started? Inclusive, ele está no passado, tá vendo? Ele está com ed. A gente vai lembrar isso daqui a pouco, mas vocês já viram isso. Então, se é um animal, the cat, singular, então eu vou usar it. Por quê? Porque ele está antes do verbo, certo? Todos que a gente está fazendo agora são sujeitos, né? Que coisa. Mas depois a gente vai fazer uma outra coisa aqui com os... Não se preocupem, que eu abro e sei tudo. Então, ela é médica. A senhora Simpson trabalha no hospital. A senhora Simpson é uma médica. Então, aqui tem um verbo, o works, na primeira frase. E na segunda frase, qual é o verbo que está aqui? Quem sabe me dizer? Olha aqui, nosso amigo, querido, o verbo to be. Is. Opa, peraí. Is. Então, a me se sempre sentar antes do verbo to be. Então, a gente vai usar she, que é feminino, singular, antes do verbo. She. Teacher e pronome objeto. Tem? Tem sim. Olha só. Vamos olhar aqui nas frases, né? Vou trocar aqui agora a cor. The man went shopping and bought some books. Olha só que interessante. É o mesmo pronome. É o mesmo substantivo. Books e books, né? Mas aqui, olha, ele está num lugar diferente da frase. The man went shopping and bought... Olha aqui o verbo. O verbo bought, que é comprar no passado, né? Bought. Bought some books. Como ele está depois do verbo, mesmo sendo, gente, a mesma palavra, não tem importância. Se está depois do verbo, ele é pronome objeto. Então, aqui eu não vou usar they. Continua sendo plural. Terceira pessoa, eu vou usar they. Am. Está vendo? Tem que, olha, pensar. Jack lives in a city, but he likes to go camping every summer. He lives in a city. Ele mora nela, em uma, alguma coisa. Se eu quiser, eu posso substituir in a city, quando a gente vai colocar pronome, a gente tira o artigo, tira o possessivo, tá? Esse sum aqui também tira, tá? Isso aqui tudo sai. Então, in a city, o verbo está aqui, lives, então vai ficar lives in it, porque é uma coisa, não é uma pessoa, então it, singular. I put the cookies on the table. Coloquei os cookies na mesa, olha, os mesmos cookies que estavam aqui. E aqui eles eram sujeitos da frase. Mas aqui eles são objeto do verbo. Eu coloquei os. Eu os coloquei. Então, aqui o verbo é put, que quer dizer colocar em inglês. Put. E se eu quero tirar, então eu vou tirar aqui, ó, o the cookies. Tá? O the cookies vai sair, como eu disse, sai tudo e vai virar then. Deu para acompanhar, né, gente? É uma coisa que vocês já viram, a gente já fez até bastante exercício. Daqui a pouco a gente vai corrigir um exercício sobre isso lá na homework. Bom, vamos continuar que tem mais um assunto, alguns assuntos aqui para a gente ver. Então, agora a gente vai ver o this e o that. Deixa eu parar aqui uma. Só um minutinho que eu... Voltei. Vamos lá. Bom, agora a gente vai ver os demonstrativos. O that, this, these e those. Todos eles têm uma função parecida, né? Para meio que apontar uma coisa. Aquele, esse. This cell phone. Esse celular. That, that book. Aquele livro ali atrás. Então, a função dos demonstrativos é essa. Esse, aquele. E não tem aquela coisa do aquilo, aqueles. Em inglês só tem perto, longe. Plural singular. Então, perto. Vamos repetir? Here. Here quer dizer aqui. Here. This, these. This, these. This é esse. These são esses. Então, perto. Singular. This. Plural. These. Agora, there. Longe. Uma coisa que está distante. Aquilo, aquele, aqueles. Então, singular. Aquilo, aquele, aquela. That. That. Agora, longe, plural. Those. Those. Aqueles, né? Que estão lá longe. Those. Então, aqui tem, né? O dedinho bem explicativozinho, ó. Here. Quer dizer, perto, né? Aqui. E é um livro só. Então, repeat. This book. This book. Agora, aqui também está perto, mas só é plural. Então, these books. These books. Agora, está longe e é singular. Então, that book. Repeat. That book. Está longe e é plural. Então, those books. Those books. Esse não é complicado, né? Esse é tranquilinho. Bom. Esse aqui é só para lembrar mesmo. Em inglês, a gente evita muito, né? O inglês é bem sintético. Ele evita a repetição de palavras ao máximo, né? Tanto é que a gente usa muito pronome, às vezes fala as coisas bem rapidinho. E o once tem esse papel. Disso evitar a repetição de um termo. Ele serve para substituir substantivos, né? E a regra é bem simples. One. Se for substituir uma palavra no singular. E o once, se o que eu for substituir estiver no plural. Vamos dar uma olhada aqui. Do you like horror movie? Or the funny one? Então, aqui nesse caso, o movie aqui, olha, ele foi substituído pelo one. E como estava no singular, ele ficou one. The blue house is small, but the white one is big. Então, the blue house is small, but the white one is big. Então, aqui, one está evitando a repetição desnecessária da palavra house. Singular. Singular. Do you prefer this exercise or that one? Ou aquele? That one. Teacher, posso deixar só o that? Errado, errado, não é. Mas, assim, gramaticalmente o mais correto é ter o one. Até porque, no inglês, mas assim certinho, é um defeito grave você terminar perguntas com preposições e pronomes. Assim, com indicativos, demonstrativos. Então, ok? Do you like big hotels? Hotels or small ones? Aqui, eu estou evitando a repetição da palavra hotel. E usei ones porque hotel está no plural. Ok? Última coisa que a gente vai rever hoje, depois a gente vai corrigir homework, tá bom? Eu tenho quase certeza que esse homework eu já corrigi, porque quando eu estava preparando esse negócio, eu fiquei... Gente, eu já fiz isso, mas não tenho certeza. Vamos lembrar do simple past, que serve para falar de ações que aconteceram no passado. Então, no simple past, o verbo vai sofrer uma alteração na frase afirmativa. Todas. Toda frase afirmativa, o verbo vai ser alterado, ele vai ser flexionado. A gente vai colocar o verbo no passado. Só nas afirmativas, porque nas perguntas, nas questions e nas negativas, tem o did, tem o auxiliar. E na presença de auxiliar, a gente não mexe no verbo, não é isso? Na lesson 6, a gente está estudando os verbos regulares. Eles ganham é de, de ou é de no final. Os verbos irregulares, a gente vai ver na próxima lição. Então, esses aqui são os regulares, tá bom? You called Debbie. You called Debbie. Lembra, esse é de nunca é pronunciado. Ed, nunca, né? Então, sempre cuidado com a pronúncia. Quando ele termina com call, por exemplo, que é voiced, vai ter som de D, um D curtinho. You called Debbie. Frase afirmativa, o verbo ganha D. Agora, na pergunta. Na pergunta, antes do sujeito, a gente vai usar o did. Se fosse, tivesse o what aqui, é a mesma coisa. O auxiliar fica antes do sujeito. Antes do you, né? Então, did you call Debbie? Aí, repara que o verbo, ele fica na forma base. Porque na presença do auxiliar, a gente não mexe no verbo. A gente não conjuga o verbo quando tem auxiliar na frase. You did not call Debbie. Você não ligou para Debbie. Como assim você não ligou para Debbie? Coitada da Debbie, ficou esperando você ligar. You did not call Debbie. De novo, na negativa, o verbo vai aparecer aqui o auxiliar junto com o not. É mais comum até, né? Aqui eu deixei para ficar mais explicadinho. Mas é mais comum aparecer assim. O didn't. O didn't, que é a contração. Agora, o verbo, por isso, não sofre alteração. O verbo fica na forma base. E aí tem aquelas regrinhas de spelling, que eu comentei com vocês. A regra normal, a regra geral é ganhar é de. Se o verbo já terminar em é, ele vai ganhar de. Somente. Então, live, lived. Se o verbo terminar em consoante, vogal, consoante. Consoante, vogal, consoante. Stop. A gente vai dobrar a última consoante antes de colocar o ed. Qualquer que seja a consoante. Tá bom? Então, vezes dois a consoante e aí coloca o ed. Dobra a última consoante. E se o verbo terminar em y precedido de consoante, como study. Ali, eu vou tirar o y e colocar aí é de. Importante lembrar que isso só vale para o verbo que termina em y precedido de consoante. Se ele termina em y, mas é precedido de vogal, como play, aí ele não se encaixa nessa regra. Ele vai ser normal, vai ganhar é de. Certinho? Muito bem, gente. Deu para dar uma relembrada? Então, vamos lá corrigir o homework. Ok? Page 88, página 88. Tá meio assim, mas acho que não dá para ver. Ok? Então, aqui, number one, letter A. Circle the correct words to complete the sentences. Circule as palavras corretas para... Completar as frases. Aqui, vocês tinham que escolher o pronome, né? Acho que em todos é pronome, se eu não me engano. Então, vamos ver o que foi feito aqui. He or she analyzed them or it? No. Sorry. Volta, volta, volta. Sharon analyzed the project yesterday. Bom, Sharon, feminino. Então, vou usar she. Analyzed the project yesterday. The project, singular. Então, it. She analyzed it yesterday. My friend talked to his boss about a race over coffee. Então, meu amigo conversou com o chefe sobre um aumento, coisa boa, enquanto tomava café, né? Durante no café. My friend é singular. Teacher, mas eu não sei se é mulher ou homem, mas certamente é singular. My friend é um só. They é até plural. Então, a gente vai usar o he. Talk to his boss. Mais uma vez. His boss. Ah, aqui um indicativo de que aqui é masculino. Eu conversou com o chefe dele, né? Se você lembra aí dos pronomes, dos adjetivos possessivos. Então, talk to him about a race. Teacher, mas e se esse boss aqui é porque tem his que ele é masculino? Não. Tá? Porque esse his aqui se refere ao meu amigo, ao dono. O adjetivo possessivo, gente, ele sempre faz referência ao dono da coisa. Não a coisa que é possuída, por assim dizer. Né? Então, esse his aqui concorda com o friend. Aí eu fico sabendo que o friend é homem. Então, por que, boss? Então, por que, teacher, que não pode ser us? Porque us somos nós. Mais de uma pessoa. Us é para plural, né? É segunda, é a primeira pessoa do plural, mas é plural. Então, aqui não é plural. His boss é uma pessoa só. Ok? My friend and I, opa, olha, um sujeito composto, duas pessoas. My friend and I need to answer the emails this afternoon. Então, my friend and I, sempre que tiver outra pessoa e eu, somos nós. Então, aqui, o I. Need to answer the emails. Bom, email é um objeto, mas está no plural. Está vendo o objeto assim, né? Mas, enfim. Está no plural. Então, por isso que é them. Teacher, them não é para pessoa? Não. Them é para pessoa, animal, objeto, tudo. Essa divisão só tem no singular. No plural é tudo igual. Mr. Benson and Mr. West, de novo, aqui, composto, né? Duas pessoas. Decided to give Anna a new workstation. Então, eles decidiram, né? O Sr. Benson e o Sr. West decidiram dar a Anna uma nova estação de trabalho. Mr. Benson and Mr. West são duas pessoas. Então, plural. They. Decided to give Anna. Anna, feminino, né? Decided to give her. Tietinho está aqui. You and your friends, você e seu amigo, duas pessoas, don't have time to help the trainees today. Trainees são como se fossem estagiários, né? Não é um estagiário, não é mais chique assim, porque já está num programa de trainee, então, um programa de chefia. Então, you and your friends. Você e o seu amigo. É plural e envolve você, porque é segunda pessoa. Então, são vocês aí, ó, vocês aí. Então, you and your friends. A gente vai usar you. Lembra que you é igual para singular e plural, tá bom? Então, don't have time to help the trainees. Os coitados dos trainees. Vocês não vão ter tempo para ajudá-los. Então, não vão ter tempo para ajudá-los. Ajudá-los hoje. Ok, guys? Deixa eu tirar esse negocinho aqui. Não sei se aparece para você, mas fica na frente para mim. Bom. Mrs. Peterson wants to talk to you and me in the afternoon. Então, Mrs. Peterson. Mrs. é feminino. Uma pessoa só. She wants to talk to you and me. Ela quer falar com você e comigo. Reparem que aqui já são dois pronomes, né? Você e eu. Ela quer falar com você e comigo. Eu vou transformar em um pronome só. Ela quer falar conosco. Com nós dois. Não sei se em inglês. É uma coisa. Se conosco. Mas em inglês o conosco é us. She wants to talk to us. Ok? In the afternoon. Isso aqui é uma coisa que quanto mais vocês puderem treinar, melhor vai ser. Tá bom, gente? Então, treinem bastante aí. Agora, isso aqui não é mais geral. Assim, não tem relação com um assunto específico. I didn't have time to read these. These. Olha, lembra lá dos pronomes? Acho que, aliás, tem a ver com os pronomes. Ai, que professora tonta. Tô bem crazy. These quer dizer que é plural. These. I didn't have time. Tá no passado. I didn't have time to read these reports today. Teacher, mas today não é hoje? Today é presente? Depende. Porque, ó, se eu falar. Ah, eu não fiz nada hoje. Quer dizer, eu não fiz nada hoje até esse momento. Ou o dia já tá no fim. Entendeu? Então, depende muito. My boss gave me this. Este. É singular. Assignment to do. Assignment é uma tarefa, uma missão, né? Uma coisa que você precisa fazer. O homework é um assignment, por exemplo. Ok? I don't like those cars. I like this one. Então, você daqueles carros. A dos é plural. Ok? I like this one. Mr. West talked to that trainee over coffee. Conversou com aquele trainee. Trainee é um, nesse caso, um estagiário, não um trainee mesmo. Acho que em português a gente usa a mesma palavra. Então, ele conversou com aquele trainee over coffee. Reparem que esse exercício, além de vocês precisarem, né? Conhecer aí os demonstrativos. Tem que ter já um vocabuláriozinho. Aqui não tem nada que seja novo pra vocês. Tudo a gente já viu em lições passadas, né? Mas aí tem que botar já o vocabulário pra jogo aí, hein? The directors studied those... Cadê aqui o five? Projects. Yesterday, afternoon. They like them. Então, os diretores estudaram aqueles projetos ontem à tarde. E eles gostaram deles, né? Ó. Essa frase traduzida ficou... Eles gostaram deles. Fica uma frase bem confusa, né? Às vezes, usar a penóloga da pronome, a gente tem que ter muito cuidado pra a frase não ficar confusa. My friends didn't answer this e-mail. He didn't have time. Então, meu amigo não respondeu esse e-mail. Ele não teve tempo. Ok? Certinho? Não vou parar porque vocês podem me parar aí quando vocês quiserem, né? Então, vamos pra frente. Aqui, colocar os verbos que estão lá já, né? Entre brackets. Complete the sentences with the verbs in the past. Todos a gente tem que colocar no passado. Aqui a gente vai colocar, são todos regulares. Então, eles vão ganhar... E é D. E é D. E se eu for terminar em E, é só ganhar D. Então... Então, my boss returned... Returned... From his business trip yesterday. Ó, lembra quando termina em N, que é um voice, sounds, ele vai ganhar um som de D. Então, returned... I needed... Needed... Termina com D aqui, o verbo original. I needed to write a report last week. Olha, decide também termina com som de D, tá vendo? Agora ele também termina com E, então aqui eu só vou colocar D, não coloca, não dobra, não fica com E dobrado. Mrs. Wilson decided to talk to the directors. My friend fixed dinner for his family last night. Carol studied, I'll study, que termina em Y, um precedido de consoante, a gente tira o Y e coloca aí a D. Então, Carol studied German last year. She didn't like it. Ela não gostou do alemão, não. Hum, tão bom. Tanto amado a gente estudar do alemão. I asked, asked the teacher a lot of questions. Perguntei várias coisas, né? Fiz muitas perguntas. Ok? Vamos lá? Letter D, próxima página. Page 89. Answer the questions with complete sentences. When did you watch the movie? Quando a gente vai responder perguntas, a gente tem que sempre prestar atenção. Se tem pronome interrogativo, o que esse pronome interrogativo quer dizer? When é quando. Então, when did you watch the movie? Quando você assistiu o filme? Já falei isso pra vocês em aula, mas é sempre bom repetir. Expressão de tempo a gente coloca sempre lá no final, tá? Ah, que tipo, eu não posso colocar às vezes no começo? Pode, tem umas regras, mas não é muito claro. Sempre fica meio embolado. Então, coloquem lá no final, tá bom? Então, I watched the movie last Saturday. Yesterday. On the weekend. Did you like it? Quem é esse like it? Esse it aqui é o filme, né? Você gostou dele? Yes, I liked it. Aqui é uma pergunta sim ou não. Tá vendo? A pergunta já começa com um auxiliar, então eu vou dizer sim ou não. No, I didn't like it. When did your friends visit you? My friends visited me last Sunday. On Christmas. My friends visited me on my birthday. No meu aniversário. Did you prepare dinner for them? Você fez janta pra eles? Hmm, yes. I prepared dinner for them. Preparei uma janta. Ela fez uma janta. No, I didn't prepare dinner for them. Ok. Quem são esses them aqui? São esses amigos, né? Você preparou jantar pros seus amigos? What time did you arrive at work yesterday? I, ou we, porque o you, tanto pode ser singular como plural. I, ou we, arrived at work at? Tá a hora. At 8, at 5, at 9. Ok. 4, when did you talk to your friend? Quando é que você conversou com seu amigo? I talked to him, masculino. Her, feminino. Ou, eu posso repetir o my friends, tá? Então, ou um, ou outro, ou outro. Os três não pode, nem dois juntos, tá? Então, I talked to him, com ele. I talked to her, com ela. Eu conversei com o meu amigo. I talked to my friend last night. Aqui foi o N de novo, tá vendo? Então, resposta é uma expressão de tempo. Did you talk about work? Vocês conversaram sobre o trabalho? Yes, we talked about work. Or, we talked about it. No, we didn't talk about work. Or, we didn't talk about it. Nessa pergunta aqui, a 5, né, que é a última, eu já tenho uma outra, um outro pronome interrogativo, que é o what. O what é o quê? Então, what did you and your friends do on the weekend? Ó, repara, you and your friends. Você e seus amigos. Então, você pode usar duas formas para responder. Esse aqui, my friends and I, meus amigos e eu. Quando a gente for colocar o I, a gente sempre coloca por último. Nunca é I and my friends. And my friends and I, ok? Ou o pronome we. We went to the movies. Porque aqui eu quero saber o quê? O que vocês usam no fim de semana? We stayed home. We had dinner. Ok? Did you like it? Você gostou, né, do que você fez lá? Yes, we liked it. Oh, no, we didn't like it. Não, foi muito, foi meio ruim. Chato, né? É. E last but not least, né, por último, mas não menos importante, vamos para a letter E. Number the sentences in the correct order. Então, vou falar primeiro aqui a sentença, a sequência como ficou de todas, né? 6, 6, 1, 4, 3, 5, 12, 7, 2, 9, 10, 8, 11. Agora vamos ler. Hello, Jeff. Do you have time this afternoon? I need to talk to you. Você tem um tempinho hoje à tarde? Eu preciso conversar com você. Aí o tio, cadê o tio? I have a meeting this afternoon. Let's talk at 4 o'clock. Ok, Larry? Eu tenho uma reunião hoje à tarde. Vamos conversar às 4, ok? Sure, sure. I want to talk about my project. All right, I analyzed it yesterday. All right, ah, certo, claro. Eu analisei o seu trabalho ontem. Did you like it? Você gostou? Será que ele gostou? Yes, I did. Uf. Yes, I did. Do I need to prepare a presentation about it? Do I need to prepare? Então, eu preciso preparar a presentation about it? Yes, you do. And you need to show it to the directors. Você precisa mostrá-la aos diretores, né? Mostrar o que é a apresentação. Really? I don't know how to prepare a presentation. É mesmo? Não sei preparar a apresentação, não. O Larry já se enrolou. No problem. Let's talk after the meeting. A gente conversa, né? Vamos conversar depois da reunião. Okay. Thank you. Keep up the good work. Keep up the good work. Então, mantenha aí seu bom trabalho. Ok? Bom, gente. Esse vídeo já ficou compridão. Então, acho que eu não vou colocar dois. Mas já vai lá. Revisa. Lesson 6. Corrige a atividade. Vou ver se eu coloco outro hoje ainda. See you tomorrow, guys. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.